DJ Lindenberg divulgando tudo É dele que a mulherada gosta Delícia, ficou seco, foi Tchê, 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 tchê Copia, ladrão, mas fala que foi Entre o Ternura que lançou É Danilo, Jorge, Tim e Vergil Desafiou o Ternura Pra fazer amor Disse que se garantia Na cama era o terror Ela puxou o bonde lá pro motelzinho Ela tirando onda A gente bem devagarinho Aí de repente a pressão aumentou A tiaquinha ficou seca E ela sentindo dor Tipo um tropa de elite Ela pediu pra sair Se é junto nesse minuto Bota o joinha Bota o tropa de elite Ela pediu pra sair Também do Jardim e Vergil Bota o gel aí Ficou seco Bota o gel Ficou seco Bota o gel Bota o gel lubrificante Que eu vou te levar pro céu Eu fico seco Bota o gel Eu bota o gel lubrificante Que eu vou te levar pro céu Ficou seco Bota o gel Ficou seco Bota o gel Bota o gel lubrificante Que eu vou te levar pro céu Tchê Anhiga Bota o gel volts Tchê 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 A gente bem devagarinho Ela afiou Ternura Pra fazer amor Dizem que se garante Ai nessa cama Era o terror Ela puxou o bonde Lá pro motelzinho Essa tirando onda A gente bem devagarinho Aí de repente a pressão aumentou A tiaquinha ficou seca E ela sentindo dor Tipo um tropa de elite Que ela pediu pra sair Serginho do Nascimento, bota o gel aí Tô tipo tropa de elite, ela pediu pra sair Também no jardim invertinho, bota o gel aí Ficou seco, bota o gel Ficou seco, bota o gel Bota o gel lubrificante que eu vou te levar pro céu Ficou seco, bota o gel Ficou seco, bota o gel Bota o gel lubrificante que eu vou te levar pro céu Ficou seco, bota o gel Bota o gel lubrificante que eu vou te levar pro céu Ficou seco, bota o gel Ficou seco, bota o gel Bota o gel lubrificante que eu vou te levar pro céu Copia ladrão, mas fala que foi entre os leitura que lançou Esse é Danilo, Jorge, Gil e Beto Ficou seco, bota o gel, bota o gel lubrificante que eu vou te levar pro céu Ficou seco, bota o gel, bota o gel lubrificante que eu vou te levar pro céu Ficou seco, bota o gel, bota o gel lubrificante que eu vou te levar pro céu E aí, gostou? Então contrate!